Então pessoal, um respeitado analista do mercado das criptomoedas acaba de liberar uma lista com 6 ativos que, de acordo com a opinião dele, podem ter uma projeção de valorização muito forte diante da alta do Bitcoin. Então vamos agora ver e falar a respeito dessas moedas, bora lá! E aí rapaz, tá com dinheiro em poupança, tesouro direto ou aquele CDB que o seu banco te ofereceu? Bom, eu vou ser sincero com você, mas não fica chateado. Infelizmente, esses produtos são atraso de vida. E já pensou que legal investir de forma rápida e segura em ações, por exemplo, da Bolsa de Nova York e ainda poder diversificar o seu capital e ter o seu rendimento em dólar? Ô jovem, isso é outro patamar. Bem, eu tô falando da Pesfolio, que é uma fintech sediada em São Francisco, que permite que até nós brasileiros venhamos a investir no mercado norte-americano. E legal que tanto o site quanto o aplicativo são super fáceis de utilizar. E usando o nosso link pra se cadastrar, você terá 10% de desconto nas taxas de corretagem até 1º de dezembro. Então, bora investir em outro nível. Bem, então após aí esse recado da Pesfolio, vamos aqui a nossa lista que foi proferida por um dos analistas mais respeitados do mercado das criptomoedas. E um dos que tá há mais tempo também, que é o Michael Van Pope. E então, a lista dele consiste... Primeira criptomoeda, a Reserve Rights. Eu nunca tinha ouvido falar nessa moeda, aliás, desse projeto. Não sei, não sei. Sinceramente, não cheguei a estudar a fundo pra entender o projeto. E não sou o holder dessa moeda especificamente, que é a RSV. E pela descrição que eu peguei aqui, visa facilitar a estabilidade da stablecoin lastreada em ativos conhecida como Reserve Token. Bom, depois disso, nós temos a Seller Network, que também é um projeto bacana, embora não faça parte da minha carteira de hold. É um projeto interessante. Temos a Harmony, que é uma moeda que também visa trazer mais segurança pra cadeia de blocos, enfim. Essa proposta em torno de algo que a gente já tem, ela não é algo extremamente inovador, mas também cumpre muito bem o seu papel. Nós temos a Litecoin, como parte dessa lista, que do meu ponto de vista, sinceramente, trabalhar com Litecoin é chutar cachorro morto. Pode ser que, diante de uma análise técnica, ah, rompeu, rompeu, rompeu suporte, ah, rompeu, ah, beleza, subiu, tal. Mas, em relação ao fundamento, cara, pra mim Litecoin já foi, já tá pra trás, ó, há muito tempo. E eu sempre falo aí pros meus alunos, eu prefiro não trabalhar com moedas, com criptoativos, que eu não faço hold. Eu não, eu procuro não fazer trade com moedas que eu não acredito no fundamento. Então, em relação ao Litecoin, eu até acredito que, no sentido assim, que ela entrega aquilo que promete, mas até então ela não promete muita coisa. Então tá tudo certo. Se for uma oportunidade muito boa de lucro, a gente pode até entrar, mas eu, ah, eu não considero Litecoin uma boa opção pra ninguém. Sinceramente não, mas tô passando a lista aqui do Michael Van Pomp, que é uma pessoa muito mais conhecida que eu. Daí fica aí ao seu critério tomar suas decisões. Depois disso, nós temos, agora a gente já começou a falar do fino do fino, que é a Shilink. Galera, Shilink, do meu ponto de vista, é um projeto sensacional. Traz um conceito, assim, que eu nunca tinha visto antes no mercado das criptomoedas, que é a união do meio físico com o meio digital. E quando a gente começa a pensar nisso em conjunto com as possibilidades em torno do que o metaverso pode ser, do que o metaverso pode se tornar no nosso dia a dia, você começa a ver que as coisas podem se encaixar, podem fazer sentido. A Shilink, especificamente, ela não faz parte da minha carteira de hold principal, é de uma carteira secundária. Então, a Shilink talvez esteja aí em torno de 0,5% a 1% de todo o meu capital. Mas, ainda assim, é um projeto que eu penso que faz muito sentido, é algo interessante. Não é algo que eu aposto tanto, assim, na valorização, mas, do meu ponto de vista, é algo assim, Ah, Marcos, se algum amigo chega assim e fala, E aí, Marcão, ó, comprei aqui Shilink, ou, tô pensando em comprar Shilink, o que você acha? Eu diria o seguinte, olha, tem coisa melhor no mercado, tem projeto aí que pode ter uma projeção melhor, mas Shilink é uma boa pedida, é um negócio assim que pode valorizar. E a parte boa de trabalhar com o mercado das criptomoedas, é que aqui não é time de futebol, que você precisa torcer pro Santos, pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Botafogo, você não precisa torcer pra time nenhum, amigo, você simplesmente compra, né? Ah, não, eu vou comprar avalanche ou solana? Eu prefiro avalanche, né? Eu vou comprar avalanche ou solana? Você compra os dois, velho, você tem 100 reais, você coloca 50 reais em cada um, né? Mas, assim, você não precisa, você não precisa fazer essa escolha. Essa é a lógica, essa é a graça, né? Da gente ser investidor. A gente pode apostar em todo mundo, tá ligado? Então, essa é a graça, né? Bom, e por fim, nós temos aí uma moeda que representa cerca de 5% de toda a minha carteira de hold, que é a Binance Coin, a BNB. E do meu ponto de vista, a BNB pode ter uma projeção realmente bem interessante, isso porque ela é o token da maior corretora de criptomoedas do mundo. A maior corretora do mundo é a que mais cresce, por incrível que pareça, é a corretora que mais tem sucesso e, quando alguém quer ter uma referência de corretora ou serviço relacionado a criptomoedas, normalmente a Binance é essa referência. E o que acontece é o seguinte, né? A Binance, o Bitcoin crescendo, o Bitcoin subindo, a Binance vai ter um volume gigantesco, por consequência o BNB e várias outras corretoras, inclusive concorrentes da Binance, tem o BNB listado. Então, do meu ponto de vista, BNB é meio que aquela lá, pode não valorizar tanto, mas é uma aposta mais segura do que muitas outras coisas que a gente tem aí no mercado. 50% guardado em Bitcoin, 50% de todo o meu capital está em Bitcoin, 10% está em Avalanche Avax, 5% está em BNB, 5% em Adacardano e 5% em Ethereum. Eu sou dono de outras criptomoedas? Eu holdo outras criptomoedas? Sim, trabalho com outras criptomoedas, mas são índices menores ou iguais a 1%, então eu acredito que não vale a pena ficar citando uma a uma dos quebradinhos que eu tenho aqui. E outro ponto é, essas estimativas que eu passei de porcentagens, são justamente o que eu falei, né? estimativas, não é exatamente o valor, não é o valor exato que eu tenho lá, 50%, até porque, poxa, o mercado cripto oscila tanto, 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 que não tem como, eu ia ficar louco se toda vez eu tivesse que chegar aqui e falar, bem, pensando, pensando bem, a minha possibilidade de Bitcoin é 43,75, enquanto a de Avalanche é 12.37, né? Então é mais ou menos assim que está distribuída a minha carteira. Mas e aí, comenta aqui pra mim, faltou alguma criptomoeda nessa lista? E deixa um like também, isso ajuda a gente pra caramba. Então muito obrigado e até mais.